E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, e aí rapaziada, novamente aqui com o Hungry Shark Evolution E ontem pico eu não trago né rapaziada, mas cara, tá complicado hein Não vem atualização, já tem mais de 4 meses, que loucura é essa rapaziada Vambora hein, ó, o que que eu vou fazer aqui? Não vou jogar aqui, já fiz o teste aqui, já entrei aqui num... Nesse evento aqui cara, ele tá bugado cara, tá bugado, não sei como é que funciona ele, não vi nenhum vídeo no Youtube, tá? Mas a gente vai fazer aqui galera, o que a gente vai fazer aqui? Vamos jogar aqui no normal aqui, porque eu quero evoluir galera, eu quero evoluir aqui ó Eu quero ver se eu consigo pegar alguma coisinha aqui de boa aqui, tá maneiro, vambora Quebra tudo aí tuba, é moleque, quebra tudo aí tuba, quebra tudo aí Bora, isso aí ó, pega geral, caraca ele tá muito violento, tá no nível 17 rapaziada Será que a gente consegue botar ele no nível 18 hoje? Eu quero tá subindo um nível de cada vez com vocês, tá rapaziada? Um nível de cada vez com vocês aqui ó, beleza, febrinha de ouro Cara, imagina aqui ó, nível 18, aí o Corocome né rapaziada? Aí o Corocome, a cobra fuma Eu nem vi como é que tava lá galera, se tava fácil pra gente chegar no nível 18 ou não, tá rapaziada? Mas tá mais caro, passei direto aqui, não quebrei nada hein Vamos lá, boa, show de bola Pega aqui ó, rapaziada, deixa nos comentários aqui quem tá curtindo a série aí de Roblox aí, tá? Deixa nos comentários aí se vocês estão curtindo a série de Roblox Porque eu tô viciado rapaziada, eu tô viciado aí no Robloxzinho aí, tá? Tô jogando direto Roblox e Tubarão galera, Roblox e Tubarão é um público mais infantil né rapaziada? É um público mais infantil, aqui então acredito que vocês vão pôr, vamos jogar aqui Tubarão, jogar Roblox Pega tudo aí rapaziada, vambora, pega aí o garoto Tá aí ó, febrinha de ouro, tá? Tô achando que a febrinha, o poderzinho dele tá indo rápido, tá desativando rápido muito fácil tá galera, muito fácil Um pouquinho de dor de garganta cara, se tá mudando o tempo aqui, tá me quebrando tá rapaziada? Tá me quebrando aqui, mas tá maneiro, vai aqui ó, desce aí ó, às vezes buga galera, às vezes buga aqui Mas tá maneiro, é que não é que é buga, dá uma travada né rapaziada, dá uma travada aqui Tá maneiro, beleza, pega aí o poderzinho aí ó, show Eu vou fazer x1 hein galera, qual x1 que vocês querem aí contra o... O Ala Cosmic, tá rapaziada, qual x1 que vocês querem? Deixa pro tubar aí, deixa aí pro tubar aí pro tubarão saber qual x1 que vocês querem aí Pra gente poder trazer no próximo vídeo aí É moleque, será que a gente pode trazer o x1? Abismal né galera, abissac né galera Abixar, sei lá caralho, esqueci o nome dele Homem confuso da porra rapaziada Deixa aí nos comentários qual x1 que vocês querem, tá rapaziada? Tu evoluxa aqui com ele, beleza? Tá maneiro, pega tudo aí ó, boa Ih moleque, o bichão tá como? Cavernoso hein galera Já peguei aqui uma febrinha de ouro aqui, a febrinha de ouro nós já tivemos o poderzinho aqui né A febre de ouro nós já pegamos já hein galera, a febre de ouro nós já pegamos já Fácil Fácil moleque Pega aí ó, boa Tá aí rapaziada, eu juro que eu falei no negócio pra vocês Tô esquecendo o nome dos bichão hein galera Tô esquecendo o nome dos bichão aqui ó Tá maneiro, ativa aí, boa Isso rapaziada, isso aí ó Ó como tá bonito aqui a jogada Ó como tá bonito aqui a jogada Bora, pega pra cá Ih moleque, voei longe hein galera Voei longe hein Juro que eu pensei que ia pegar o O robôzão ali pra ganhar uma geminha aqui Mas não peguei não hein Ó ó ó, como que grita, ó como é que grita Como que grita aí, desesperado Por causa do tuba rapaziada Vamos lá, pega tudo aí, boa Ih moleque, aí sim É o sony chegando Beleza, febrinha de ouro aí pra gente ficar bonito na nave galera Suave na navezinha aí ó Desce aí pegando tudo aí que tem direito Tuba tudo feita aqui ó, pega geral Caraca rapaziada Ele tá frenético hein galera Ele tá freneticão aqui hein Ele tá freneticão aqui Ativa o poderzão aí ó Quatro minutinhos de alegria 140 mil galera 140 mil É porque o bicho é nervoso hein galera É porque o bicho é nervoso hein Tá maneiro, pega tudo aí ó Boa, peguei aqui o Godzilla aqui ó Tá louco rapaziada Tá louco moleque Passa aqui Ah, dei mole galera Dei mole, não passa aqui ó Era pra ter vindo pra cá Mas deu, deu tempo de fazer um estragozinho aqui Tá rapaziada Deu tempo de fazer um estragozinho aqui ó Ó moleque Aí sim garota, aí sim hein Vambora rapaziada Pega tudo aí hein Peninha aí pra gente Tá maneiro Beleza Tá maneirinho Pega aí gostosinho Suavezinho na nave Rapaziada Gostando aqui hein rapaziada Tendo um meia sete aqui ó Vou Dá uma ativa o poderzão aqui rapaziada Vamos ativa o poderzão aqui ó Pra deixar ele como? Embrazado moleque Embrazado Pega aí ó Tudo aí Boa Ih, não vem Não vem que não tem Explode ele Explode ele tu Explode ele pra ele ficar esperto na parada Tá aí Vamos passando pra cá Cara Febre de ouro de novo galera Febre de ouro de novo Tá aí ó Pega aí ó Ih Moleque Pega aí Bora Tá aí rapaziada Pega tudo aí ó Isso Tá Haha Bora Eita Pegamos o baleão aqui Nervosinho Nervosinho Já magoamo ele Magoamo ele Beleza Show de bola Passei igual água ali pelo Ih Eu vi uma paradinha aqui hein galera Eu vi uma paradinha aqui Diferente Diferente ali Vem uma parada Mas tá maneiro Ah Moleque Pega geral aqui hein Deixa passar nada aqui hein Deixa passar nada aqui ó Beleza Tá maneiro Pega aí ó Esses Bagulhete ali Não vou pegar não tá Febrei aqui 200k hein galera 200k Será que um dia a gente bate o recorde do Do Godzilla rapaziada Será Um dia a gente bate o recorde Bate não né rapaziada Fazer atualizações que teve aí Não sei não hein Não sei não Se a gente bate não Tá rapaziada Pega aí ó Tudo aí ó Boa Passa pra cá Tá perto Haha Moleque O bichão tá como Nervosão Pegando tudo que tem direito Rapaz Tudo que tem direito Tá aqui ó Vamos pra cá Queima todo mundo aí ó Queima Beleza Pegamos aqui ó Moleque Será que ali galera Ali tem o Kraken Vamos ver se ali tem o Kraken Se tem Torro Se tem Torro Que eu nem vi Ah peguei Peguei ele aqui ó Peguei ele aqui Não tava ali Mas tá maneiro Vambora Ih Garoto Bom É isso aí Tubinho É isso aí ó Pega geral galera Pega geral Nível 17 Eu acho que a gente não vai subir de nível aqui Tá rapaziada Eu acho que não Vambora Desce aí ó Tuba Pega tudo moleque Pega tudo Sobe aí ó Ih Não passa galera Passa Ele é muito grande Vamos pegar aquela baleia ali Vamos pegar aquela baleia ali Vamos lá Vamos pegar aquela baleia ali ó Passa ali ó Ó Já era Já destruímos ela Pegamos ela pela cauda né Queimamos ela pela cauda Tá maneiro Pega tudo aí Tuba Aí tá muito grande Não era grande assim Ó Gobzilla já foi hein Gobzilla já foi Nível 17 Tá complicado hein A gameplayzinha que a gente tem Fora aqui Beleza Explode tudo aí Tuba Ih Ativa logo aí o poderzão aí Isso aí Quando tiver a cabana aqui a gente já ativa né galera A gente já ativa aqui ó Pra mostrar que a gente é cruel Pra mostrar que a gente é cruel Vambora Pega aí o tubarão Martelito Pega o tubarão Martelito Cara Olha Ele é do mal galera Ele é do mal mesmo Tem zoeira cara Sem zoeira Tem que respeitar o bichão galera Tem que respeitar o bichão Vambora aqui ó Pega tudo aqui ó Ó Já torrei geral Já torrei Ó E eu tô assim rapaziada E eu nem fui nos outros dois mapas hein Entendeu Nem fui nos outros dois mapas Tomo como Nervosão aqui Bora Isso Isso aí garoto Isso aí ó Bora rapaziada Desce aí ó Boa 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 Tuba Cara pra subir de nível aqui é difícil né galera É difícil né Perto do word lá Já tô quase botando outro full lá E olha quantas vezes eu já joguei com Esse monstrão aqui Nunca fiquei full galera Nunca fiquei full Vambora Isso aí rapaziada Isso aí ó Ih Moleque Aí sim garoto Aí sim Boa Boa 10 minutinhos Vai ser 10 minutinhos aqui de gameplay Tá rapaziada 10 minutinhos 10 minutinhos Vai ficar bonitinho Gostosinho Já é Tá fechado 10 minutos Então já é hein Tá maneiro Boa Desce aqui por tudo Peguei aqui ó Ah Moleque Ativa aí o poder do mal Ativa aí o poder do mal O poder do capiroto Boa Garoto Boa Será que só atingiu o recorde com ele Eu quebro Eu quebro Sei lá galera Agora não sei Tô na dúvida Já peguei o Ted Não sei se eu já peguei o Ted não hein Peguei o Ted não Peguei Peguei o Ted sim Rapaziada Peguei o Ted Vambora Isso aí Caraca Rapaziada Bichão é do mal mesmo Olha isso Olha isso Respeita parceiro Respeita Isso aí Bora Vambora Pega tudo aí ó Opa 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 Bora Bora aí Opa Sinistra hein 10 minutinhos galera 10 minutinhos aqui Vamos encerrar aqui Vamos ver como é que a gente ficou lá naquela barra de rolagem lá Ih Rapaz Falta muito Olha isso Tá louco Tem que jogar insanamente cara Pra subir Deixa aí qual é o pack que vocês usam aí galera Pra poder subir Tá galera De nível mais rápido Valeu Tamo junto aí Um abração Uuuu